O que é atacar a sede do poder e tomar o poder por um ato de ocupação da sede do poder? Essa ideia está no cerne, no núcleo dos levantes de 1935. Embora na concepção de alguns dos participantes eles estivessem num movimento revolucionário, na verdade eles estavam muito mais numa operação militar de tomada do poder do que propriamente num movimento revolucionário. Assalto ao poder vem um pouco daí. Usamos algumas referências cinematográficas para essa ideia do assalto ao poder, que está no título, que tem sua origem na Revolução Russa de 1917 e que é muito ligada ao filme de outubro, feito em 1927 pelo Eisenstein, que tem uma sequência então desse filme. Em 1934, quando Prestes está voltando ao Brasil, estreia na União Soviética um filme radicalmente diferente. O Prestes terá assistido a esse filme? Talvez o filme estreou na União Soviética quando o Prestes ainda estava lá, que é o Tchapaev, que nós também usamos uma pequena sequência, que tem um pouco essa ideia do líder militar que está muito ligada à formação do Prestes. O filme dirigido pelo Rui Santos, sobre o comício do Prestes no Pacaembu, ele tinha sido preso em 1936, depois dos levantes comunistas, e passou, se não me engano, sete anos, acho que ele sai no final de 1944, já no início de 1945 da prisão. O comício é pouco depois disso. O partido faz esse filme, muito bem fotografado pelo Rui Santos, um grande fotógrafo. Eu não acredito que ele tenha tido, na época, exibição pública. Nós telecinamos essa cópia, usamos no final, inclusive com esse dado, Foi naquele dia do comício que o Prestes teve a notícia da morte da Olga. Isso até dá uma significação a mais no uso daquele material, e que também é muito impressionante, considerando que o Prestes, ao ser solto da prisão, fosse capaz de encher o Pacaembu, lotar o Pacaembu para um comício. Então, a popularidade ou o prestígio da figura do Prestes está atestada por aquelas imagens. Apoio Apoio Legenda Adriana Zanotto